Senhor, tens palavras de vida eterna A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria e outros humildes Senhor, tens palavras de vida eterna Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos eu amo Senhor, tens palavras de vida eterna É puro, puro, Senhor E lutando para sempre Os julgamentos do Senhor são completos E juntos igualmente Senhor, tens palavras de vida eterna Mais desejadas do que foram são mesmo O que o amor é final Suas palavras são mais doces do que o amor Senhor, tens palavras de vida eterna 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 Senhor, tens palavras de vida eterna